Mas o vídeo que é demais Pessoal, a monja que fez a letra do amor E que há um tempinho atrás Estava falando que a pessoa que não pode ser mencionada Era totalmente inocente E que foi condenada sem provas Isso aí já é uma piada, né? Só que não se contentou Voltou a falar bosta Que merda E acredite se quiser Ultrapassou o limite da bosta Ela falou que esses ataques absurdos Que estão acontecendo em colégios Podem estar sendo planejados Pra que todo mundo se arme E tenha um governo militar Não, nada a ver, irmão E se você acha que não tem como piorar Ela ainda consegue colocar na mesma frase Militarismo e nazismo Essa não via aquele desenho O Fantástico Mundo de Bob Ela mora no Fantástico Mundo de Bob Antes da gente ver esse vídeo Que é um completo absurdo Eu só quero mostrar Como que esse argumento que ela usa no vídeo É completamente burro Porque todo governo autoritário A primeira coisa que ele faz É desarmar a população E outra Hoje a gente tem um governo de esquerda Então não tem como ela vir culpar A direita E ainda vir fazer um monte de suposições Que não são baseadas Em investigação nenhuma E terceiro No mesmo vídeo Ela ainda consegue falar Toda essa besteira Que eu acabei de falar aqui E ainda consegue passar pano Pro que o Dalai Lama Fez com uma criança Há pouquíssimos dias atrás Quer dizer O vídeo, né Veio à tona Há pouquíssimos dias atrás Mas já tem alguns meses Que aconteceu essa merda Vamos ver o vídeo Pra você ter uma noção Só do que eu tô falando Olha só esse absurdo Já vai comentando aí E depois do vídeo Eu vou comentar mais Enquanto a gente fala De crimes que estão acontecendo Atualmente A questão das escolas E etc Que é internacional Que não é só nacional E comentários Que tem surgido também Que é uma maneira De você levar Militarismo pra escola Vamos tornar Todo mundo militares Não é? É uma coisa Neonazista, né? É uma ignorância Que não tem fim, né? Ela supõe Que esses absurdos Que aconteceram É um plano Pra poder armar pessoas E colocar dentro do colégio E outra Ela é contra Que um policial Fique na porta De um colégio Pra poder evitar Esse absurdo É isso mesmo? Esse é o pessoal Do mais amor, né? Imagina se fosse ódio Vamos deixar todo mundo Com medo Vai todo mundo ficar armado E vamos ensinar Todos as artes marciais E uso de armas, né? E aí nós temos Gera medo Pra vender E pra tornar Um governo Totalitarista militar De extrema direita De extrema direita Fala pra mim Quem que tá no poder hoje? Fala pra mim Ele deve tá Com alguma dificuldade, né? Cognitiva Alguma coisa Porque não é possível Até esse pensamento Corre, né? Será que esses ataques Às escolas Inclusive com o machadinho Pra dizer Viu que não tem Importância das armas? Você pode tá armado Porque se não tiver arma A gente usa faca Machadinho Meu Deus do céu Será que são pessoas Que foram treinadas Estimuladas Por determinados grupos A quem interessa Por isso que eu falo Cada notícia Que aparece É absurdo, Márcio Falar um negócio desse Em cima de uma tragédia dessa Eu acho que ter trabalhado No jornal Me deixou assim Meio cética Dessas coisas Você vê Tem a Reuters, né? Que é uma empresa internacional As notícias vão pro mundo Todas as mesmas Por quê? Quem escolheu? E por que escolheram Essas notícias Pra divulgar? Se tantas outras existiram No mesmo dia E na mesma hora Em vários lugares Por que selecionamos Pensamos essas? Porque queremos Que a humanidade Como um todo Tenha um determinado olhar E visão Do que está acontecendo Mas tem outras coisas acontecendo Que não foram pensadas Que não trouxeram a público Que ficou invisível Ficou invisível Se ela acha Que um veículo de imprensa Está manipulando as notícias É simples É só ela não acompanhar Mais aquele veículo de imprensa Se informa na fonte Existe uma coisa chamada Google Que é só você procurar No notebook No computador No celular É muito simples Vamos trazer uma então Dessa semana Aproveitando O que você disse Sobre vários ângulos Da mesma história E se você tiver humildade Você vai buscar Esta semana Todos nós Em alguma maneira Recebemos a notícia Do Dalai Lama Esse vídeo Não é de agora Esse vídeo É de meses atrás Por que ele viu agora? Qual a investigação Por trás? Qual a idade Dele Ou seja Perguntas que a gente Pode fazer Não estou aqui Defendendo ninguém Veja Estou trazendo informações Então Olha a etarismo Exato Ah sim A idade dele Porque isso Foi colocado Então Veja Isso foi colocado Como Defesa ou não Porque tudo também Vai depender De todo o contexto Exato O que realmente aconteceu Exato Estou aqui Trazendo informações Eu quando soube Hoje Que essa é uma notícia Mais antiga Ouvindo agora Você Eu penso Então por que isso Veio agora? Que estava invisível Ah mas estão dizendo Que é porque ele tem Oitenta e poucos anos Sim mas eu também Então vamos lá Monge Olha o que eu sei É que não importa Se veio agora ou não Eu sei que crime É crime Eu sei que uma pessoa Pegou uma criança E pediu pra ela Chupar a língua dela Isso não é normal Mesmo que a pessoa fale Ah mas é cultura De determinado lugar Tem país que é cultural também O cara pegar a mulher A mulher dele E espancar Não é porque ela é cultural Que eu vou achar normal Isso pra mim é um crime Tem a aldeia indígena Que também é cultural Quando nasce um filho Com problema físico Ou com síndrome de Down Enterra a criança viva Por mais que falem Ah isso é cultural Não Pra mim é um crime É uma questão de bom senso Temos por hábito Generalizar Ah então Porque Até agora Temos esta concepção Deste fato Então Todos os monges Não Ninguém tá falando isso Gostaria de ouvir A sua opinião Sobre este assunto Bom Primeiro Como você falou Eu não sei de quando é Esse vídeo É do começo do ano Não sei exatamente O que foi dito E qual era a circunstância Exato Quem são as pessoas Nesta sala Por que que estava Sendo filmado Um pedófilo Não faz em público O pedófilo Faz no cantinho Escondido É Mas e se esse pedófilo Está perdendo a noção Da realidade Por causa da idade dele De repente Ele começa a fazer isso Em outros tipos de lugares São apenas perguntas São perguntas Que tem que ser respondidas Tanto que Tanto que você Para descobrir A pedofilia Você tem um trabalho Incrível De pesquisa E de investigação Então Dizer neste momento Que sua santidade Dalai Lama Não é uma pessoa Digna de respeito Interessa a quem? É só ver o vídeo Uma pessoa que faz aquilo Com uma criança Merece algum tipo de respeito Isso não foi a passada De pano Foi a passada De aspirador de pó Será que ela está fazendo Propaganda para Arno? Quando a China Há um tempo atrás Alguns anos atrás Diz que tinha A reencarnação do Dalai Lama É alguém que eles estão Preparando na China Veja que coisa interessante Dalai Lama é muito apoiado Pelos Estados Unidos Pelo cinema Que fez uma grande Divulgação dele Da sua vida Do seu prêmio É um prêmio Nobel Pela Europa A Europa E Os Estados Unidos Reconhecem ele Como um grande líder Um grande ser Um dos filhos da guerra fria De certa forma Exatamente Então é prêmio Nobel da paz Em 89 Isso não significa nada O Lula está fazendo tudo Para poder ganhar O prêmio Nobel da paz Jantando mediar O conflito A guerra Que está acontecendo Entre Rússia e Ucrânia Isso para mim Não significa nada Então Ele é uma pessoa Que deste lado Do ocidente Ele é muito respeitado E querido Interessa a quem Acabar com a imagem dele Não Ninguém está tentando Acabar com a imagem dele É o vídeo É só ver o vídeo Na hora que nós temos Uma guerra em andamento E nós queremos E a China Por exemplo Diz que tem A reencarnação dele Quando disseram isso Ele disse Não haverá mais reencarnação Eu nem acredito Em reencarnação Mas como que vai ter Reencarnação dele Se ele nem morreu ainda Nem sei se há reencarnação Ou não Só vou saber Quando eu morrer E ele abdica Do seu posto político Ele era o líder político Do Tibete Sim Porque estavam Perseguindo ele tanto Eu sou só um monge agora Eu não sou mais líder político Vai se refugiar na Índia Mas isso ele foi com 19 anos de idade Então é muito difícil Você ir de longe Porque tem uma cena Que foi pinçada De algum lugar Que nós não sabemos O contexto Não sabemos O que estava acontecendo Naquela sala E nós sabemos o que Que é um hábito tibetano De você cumprimentar Uns aos outros Mostrando a língua Olha Mostrar a língua é uma coisa Pedir pra chupar é outra Por que que mostram a língua Porque diz que houve um rei Muito malvado lá no passado E este rei Fez muitos crimes Ediondos E quando morreu Disseram Ele vai reencarnar Com a língua preta E desde então Há séculos As pessoas se cumprimentam Mostrando a minha língua Não é preta Eu não sou mal Então seria Talvez daí E outro hábito Que se tem muito Os budistas tibetanos Fazer muito isso Alguns japoneses falam Fazem encostar a cabeça Na cabeça do outro Eu estou Somos um só cérebro Em japonês fala Ishin denshin A transmissão de mente a mente Somos unidos Somos Estamos juntos Somos amigos É mano Você é meu par É esse sentido Que existe Nesse encontro De cabeça Isso De dar De dar selinho E dizer que ele falou Chupa minha língua Eu questiono muito Eu não vi Eu não estava presente Eu não sei qual é a circunstância Pô mas tem um vídeo É só ver um vídeo E quem sou eu Para julgar Sua santidade Da Lailama Agora De desculpas Ele se retratou Sim porque as pessoas Fizeram uma coisa Tão dramática Em volta disso Falaram assim Nossa gente Desculpa Eu estou brincando É brincadeira Ele não beijou O carinha lá O bispo Um brincalhão Um brincalhão Brincalhão Imagine que o Papa Tire uma fotografia do Papa Beijando uma criança E abraçando uma criança E leva isto Para países Onde adultos Não tocam crianças Nem outras pessoas Japão Ninguém toca em ninguém É tirar muito de contexto A maneira de se cumprimentar Abaixando a mãozinha E você leva e diz O Papa é tarado Ele pegou uma criança Abraçou e beijou É tirar muito de contexto O que aconteceu É incrível Será que os nossos hábitos De relacionamento Não são diferentes De cultura para cultura Nós conhecemos Eu não conheço A cultura tibetana A minha linhagem É uma linhagem japonesa As poucas vezes Que encontrei sua santidade Foi aqui no Brasil E foram encontros Muito auspiciosos De muito aprendizado De muito respeito De muita dignidade Então eu não sei Como que pensaram Alguma coisa E a quem interessa Neste momento histórico Em que estamos Fazer com que a imagem Do budismo De uma certa forma E do budismo tibetano E deste personagem Que é muito apoiado Pelos Estados Unidos E pela Europa Que seja mal visto O fato de você criticar Uma pessoa Que fez alguma coisa errada Fez alguma bosta Não significa Você recriminar O budismo Uma religião Ou qualquer coisa Que seja E outra Como que uma monja Está muito mais preocupada Com o que pode levar Segurança para crianças Dentro de escola Dentro de creche E não está preocupada Em abominar Quem fez esse tipo de absurdo Você vê Ali ela está preocupada Se vai ter pessoas Se vai ter pessoas Armadas em colégios Para poder prover Segurança para a criança E ela não criticou Uma vez O vagabundo Que fez isso Aí ela criou Um fato na cabeça dela Que pode ter alguém Mandando cretinos Dentro de escola Fazer isso Nem a polícia Que está investigando O caso Acha um negócio desse Mas ela Que não está fazendo Absolutamente nada Só está dando opinião Ela chegou a essa conclusão Aí você pergunta Mas monja Da onde você tirou Essa ideia? Ela vai falar Das vozes Que estão aqui na minha cabeça Ela criticou tudo Menos o vagabundo Que fez o negócio É incrível E esse é o povo Que fala que o amor venceu Aí quando tem que ter Amor pelo próximo E criticar quem fez a merda Quem fez o negócio errado Aí cria absurdos Cria factoides na cabeça Para poder justificar O injustificável Olha Se isso significa Que o amor venceu Eu não quero nem ver Quando o ódio surgir Pessoal Já comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Assista também Esses dois vídeos top Que eu separei Para você assistir É só clicar Está aqui na tela E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Seu animal